Música Começa a tocar, vai! Toca, vai banda, vai, 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 toca, toca Ai, bandeiro, vai, bandeiro do jazz Deve ser o tantã É o tambor, sei lá Vai É o contrabaixo ou o violino? Isso, vai, tocando Tocando, tocando, isso, vai violão, vai, vai, vai Toca teclado, vai, vai, vai Vai batera, vai, isso, vai É o sax, é o sax, é o sax É o violão, é o violão É, é bateria ou triângulo, não sei Vai, vai, toca, 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 toca Isso, vai, isso, lindo, lindo Toca, 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 toca Vai, vai, bandeiro, é o jazz Vamos mudar o ritmo agora, banda Vamos mudar pro rock É o rock agora, vai, agora é rock Vai, agora vai, agora vai, ai Toca o rock, vai, bandeiro no rock, vai É o rock, vai, é o tantã no rock Vai, toca, toca, vai, vai Vai, isso, vai, é o contra-baixo Vai, 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 vai Isso, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, tocando Vai, isso, vai Toca, 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 toca Toca, toca, toca Caralho, vai Toca, vai, banda É o, é, é Bandeiro Vai, presta atenção, banda, presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que inverte a mão inverte a mão, inverte a mão isso inverte, mas é complicado inverte a mão isso vai, vai, vai inverte, vai, inverte isso vai, vai, vai inverte preste atenção, banda, preste atenção é o mesmo instrumento agora eu desafio Em vez de tocar com a mão, você toca com os pés, toca com o pé, com o pé, toca com o pé, é com o pé, é o mesmo instrumento, vai! É com o pé, é só com o pé, só com o pé nesse instrumento, vai! Vai, 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 é o pandeiro com o pé, vai, vai, toca com o pé, isso, com o pé, isso, com o pé. Vamos dar o ritmo agora, é tocando com o pé, vamos dar o ritmo, para o sertanejo, é o sertanejo, é com o pé, é com o pé, é com o pé, vai! É com o pé, vai, toca! Presta atenção, banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com o pé, presta atenção, é o mesmo instrumento. Em vez de tocar com o pé, você vai tocar com a bunda, toca com o bumbum, é com a bunda, é com a bunda, é com a bunda, vai! Faz com a bunda, faz com a bunda, é com a bunda, vai! Faz com a bunda, faz com a bunda, faz com a bunda, é com a bunda, 3, 2, 1, olhos abertos! Que isso? Mano do céu, olhos abertos! Tudo bem, hein? Puta que pariu, que instrumento que era o seu? Guitarra, que legal, você tocou bem aqui, inverte aqui, vem cá você aqui.